Capítulo 24 Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Candeia sob o alqueire. Porque Jesus fala por parábolas. Não vades aos gentios, pois sãos não tem necessidade de médico. Coragem da fé. Carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Candeia sob o alqueire. Porque Jesus fala por parábolas. 1. Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas coloca-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. São Mateus capítulo 5, versículo 15. 2. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com o vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. 3. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. São Lucas capítulo 8, versículos 16 e 17. 3. Seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe, Por que lhes falais por parábolas? 4. Ele respondendo, diz, Porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. 5. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. 6. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse, Vós escutareis com vossos ouvidos, e não ouvireis. 7. Olhareis com vossos olhos, e não vereis. 8. Porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e eles fecharam seus olhos de medo, 9. E que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. 9. São Mateus capítulo 13, versículo de 10 a 15. 4. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta, sem cessar, o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. 5. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos, eu lhes falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. 6. Vem, olham, ouvem, e não compreendem. 7. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento, mas a vós eu vou-lhe digo, porque vós é dado compreender esses mistérios. 8. Tratava, pois, com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. 9. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima. 10. Não se deve colocar a candeia sob o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. 11. Não significa que é preciso, inconsideradamente, revelar todas as coisas. 11. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. 12. Ocorre o mesmo com os homens em geral, como com os indivíduos. 13. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. 14. Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora da época não frutifica, 15. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto, 15. Porque, chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram, eles mesmos, a luz viva. 15. A obscuridade lhes pesa. 16. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, 16. Querem racionar sua fé, e é então que não se deve colocar a candeia sob o alqueire, 16. Porque, sem a luz da razão, a fé enfraquece. 17. Capítulo 19, número 7 5. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, se não gradualmente as revela sempre, à medida que a humanidade está madura para recebê-las. 18. Elas as mantêm em reserva, e não sob o alqueire. 19. Mas os homens que estão na posse delas, não as ocultam a maior parte do tempo. 19. Ao vulgo, se não invista de o dominar. 20. São eles que colocam verdadeiramente a luz sob o alqueire. 21. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram. 22. Mas ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminharam e rasgaram o véu misterioso. 23. O vulgo, tornado adulto, quis penetrar o fundo das coisas, e então rejeitou de sua fé o que era contrário à observação. 24. Não pode aí haver mistérios absolutos. 25. E Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. 26. Tudo o que está oculto será revelado um dia, e o que o homem não pode ainda compreender na terra, 27. Ele será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados, e quando estiver purificado. 27. Neste mundo, ele está ainda no nevoeiro. 26. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido ficou oculto para ele. 27. Deve-se observar que Jesus não se exprimiu por parábolas, se não sobre as partes de alguma sorte abstratas de sua doutrina, 28. Mas tendo feito da caridade para com o próximo, e da humildade, a condição expressa de salvação. 28. Tudo o que disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. 29. Devia ser assim, porque era regra da conduta, regra que todo mundo devia compreender e para poder observá-la. 29. Era o essencial para a multidão ignorante a qual se limitava a dizer. 30. Eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. 31. Sobre as outras partes, não desenvolvia seu pensamento, senão aos seus discípulos. 31. Estando estes mais avançados, moral e intelectualmente, Jesus puder aliciá-los nas verdades mais abstratas. 31. Por isso, ele disse, aquele que já tem, será dado ainda mais. 31. Capítulo 18. Número 15. Entretanto, mesmo com seus apóstolos, permaneceu reticente sobre muitos pontos, cuja completa inteligência estava reservada para tempos ulteriores. 32. Foram esses pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência de um lado e o espiritismo do outro, vieram revelar as novas leis naturais que fizeram compreender seu verdadeiro sentido. 7. O espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. 8. Entretanto, numa lança inconsideradamente, os espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. 9. Não foi senão sucessiva e gradualmente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina, e é assim que as outras partes serão reveladas à medida que o momento tenha chegado para fazê-las sair da sombra. 10. Se a tivesse apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número, teria mesmo assustado os que para isso não estavam preparados, o que teria prejudicado a sua propagação. 11. Se, pois, os espíritos não dizem ainda tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que coloquem a candeia sob o alqueire, mas porque cada coisa deve vir ao seu tempo oportuno. 12. Eles deixam a uma ideia o tempo de amadurecer e se propagar antes de apresentarem uma outra, e aos acontecimentos, o dele preparar a aceitação. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado. E aí